Olá, eu sou Catarina Stolko, nutricionista funcional e especialista em saúde na menopausa. E esse é mais um vídeo do Mais Saúde na Menopausa, aqui pela TV Guaratuba. E nesse vídeo eu vou tirar uma dúvida da Luísa, que manda a seguinte pergunta Doutora, eu estou na menopausa, sabe uma coisa que eu percebi que está agravando cada vez mais? É a minha memória. Eu estou esquecendo tudo, eu perco o raciocínio quando eu estou conversando e isso agravou demais quando eu entrei na menopausa. É bem isso, Luísa. Um dos sintomas que a gente observa na menopausa é a memória. Nossa memória realmente, com a queda hormonal, ela vai deixando a gente desmemoriada. A gente vai ficando mais esquecida. E aí, uma das coisas assim, como que a gente pode estar melhorando a nossa memória na menopausa? Uma das coisas que a gente pode estar fazendo é melhorar a nossa BDNF. O que é isso, Catarina? A BDNF é uma proteína que vai estimular a nossa neuroplasticidade, a formação de novos neurônios. E aí, essa BDNF, essa proteína, ela aumenta o desempenho cerebral, ela aumenta a nossa sinapse cerebral, melhora também a atividade cerebral nossa. E, então, com essa proteína ativa, ela vai melhorar o nosso cérebro, o funcionamento cerebral como um todo. Então, a gente precisa melhorar essa proteína, que com a queda hormonal, ela vai caindo. E daí, a gente vai perdendo o neurônio, não vamos formando mais e a coisa vai só caindo. E a gente sabe hoje que é possível a gente fazer renovação neural. E quem faz essa renovação, essa neuroplasticidade, é a BDNF. E como que eu faço para manter ela ativa? Como é que eu faço para melhorar a BDNF, essa proteína tão importante lá para o nosso cérebro? Bom, aí tem várias coisas que dá para a gente fazer. Mas, assim, estudos recentes mostraram, olha que legal isso. Os estudos mostraram que uma alimentação saudável vai ajudar a fazer a neuroplasticidade. Então, eu selecionar a alimentação, pensar numa alimentação com qualidade. E para isso, basta eu comer comida de verdade e cuidar lá com as químicas, com processados, com farinha branca, excesso de açúcar, refrigerantes. Então, todos esses alimentos pioram, né? Então, quando eu coloco alimento saudável como comida de verdade, eu melhoro a neuroplasticidade. Eu melhoro essa proteína que faz a neuroplasticidade do nosso cérebro. Que mais, Catarina? Aí, nós temos também um estudo bem recente, muito legal, que saiu mostrando o seguinte. Que quando eu pratico atividade física, e esse estudo mostrou que se eu praticar atividade física por 90 minutos, uma atividade física leve, eu vou aumentar essa BDNF, essa proteína lá no meu cérebro, duas vezes. Então, ela vai aumentar duas vezes a produção da BDNF. Aí, quando eu faço exercícios mais intensos, então exercícios, vamos pegar aí musculação, algum exercício bem mais vigoroso, exercício intenso, de maneira geral, por apenas seis minutos, eu aumento a BDNF em torno de quatro vezes. Olha que interessante! Então, o que a gente tem que fazer? Tem que melhorar a nossa alimentação, quanto menos química eu colocar e comer comidas de verdade, e colocar uma prática diária de atividade física. Fazendo isso, eu vou melhorar a proteína, que é BDNF, fazendo essa neuroplasticidade dos meus neurônios. Então, é possível, sim, a gente melhorar a nossa memória. Basta a gente colocar em prática, se cuidar, colocar hábitos saudáveis, atividade física, e aí a gente vai estar formando mais BDNF, e consequentemente, nós vamos estar melhorando os nossos neurônios. Então, fica a dica aí pra você, e se ame, e se cuide! Beijo! Cartão de descontos Vale Mais GT2 Placas Veiculares Escritec Contabilidade Despachante Guaratuba Associação Comercial e Empresarial de Guaratuba Rodem Madeiras Rochinha Sorvetes Supermercado Renascer Restaurante Dec Ótica Paraná GKR iPhones ES Telecom Despaixante Guaratuba Transferências Primeiro emplacamento Não importa o tipo de veículo Nós fazemos pra você com agilidade e confiança E mais Vistoria Veicular Eletrônica Nós realizamos a vistoria no local E também fazemos comunicação de venda Parcelamento de débitos Consulta de multas e demais pendências Alterações de dados e mudança de município Baixa e bloqueio de veículos E alteração de características Despaixante Guaratuba Agora em novo endereço Na rua Menelau de Almeida Torres 137 Ao lado da GT2 placas Fone 41988760017